Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao ClioDigital Memórias e Histórias do Sergipe, nos 200 anos de independência. Estamos com o coloquio via Google Meet desde o dia 1º de agosto e se estenderá até o dia 12 de dezembro de 2020. A realização desse evento tem a colaboração da Universidade Federal de Sergipe e o responsável é o GPC, que é o Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades. Também a participação do PROIS, que é o Programa de Pós-Graduação e História, e o DHI, que é o Departamento de História. A equipe coordenadora, contamos com o coordenador-geral, o professor doutor Antônio Lidivaldo Souza, e o coordenador adjunto, o doutor Claudio Frank Monteiro Santos. Em relação à comissão organizadora, contamos com o professor doutor Carlos Malakias e a professora doutora Edna Maria Matos. Ainda a professora mestre Josineide Luciana Almeida, professora mestre Maristela do Nascimento Andrade, o professor mestre Reinaldo Ribeiro Rocha, Jônatas dos Santos Costa do PROIS e Roberto José. Em relação à comissão científica, temos a colaboração da professora doutora Maria Manso, doutora Mônica Lins Miranda, Pedro Abelardo de Santana, Marilza Oliveira e Marcos Ferreira de Andrade, Paulo Eymar Solto, Elisabeth Aparecida Duque Seabra. Nós vamos dar início ao nosso encontro. Tranquilo? Pois bem, todos vocês estão com o livro, né? Eu vou colocar na tela, colocar na tela os slides que partam do assunto. Nós, como falamos, vamos ter o uso do livro e também acompanhamento das transparências. Transparências, né? O caso de... Um instante. Podem vocês visualizarem a tela, por favor, alguém dê um oi e um ok. Já estão visualizando. Ok. Talvez, Isadora, está visualizando aí a tela? Sim, beleza. Tá bom, então, vamos lá. Tomando... Vamos deixar aí a tela, mas vamos nos deter agora a página 101 do livro. E, antes de tudo, a gente vai fazer uma ligeira recapitulação. Eu quero dizer para vocês o seguinte também. A aula passada, nós tivemos um entrevista, eu acho que eu falei, quando tratei com vocês na aula de filosofia, dia de filosofia, na quarta-feira, nós tivemos um entrevista que nós tivemos aula de história. Então, diante dessa situação, veja, o assunto atrasou, nós vamos recuperar, nós vamos recuperar essa aula que não foi trabalhada, nós vamos recuperar uma atividade que eu vou mandar para o grupo. e uma atividade relacionada a este assunto. Precisa desligar o microfone. A Deilson, que atrapalhou a interrupção aqui do evento. A professora Deilson, seu microfone. Não se preocupe, Josineide, que eu tive que banir ele, porque estava atrapalhando. Então, a minha conexão caiu. Ok, pode continuar. Pode falar. Vou reconectar. Bom, pessoal, acontece isso, alguém entrou e trouxe esse problema, então, vamos aguardar só um instante. Ai, meu pai. Deixa eu desligar aqui. Só um momento, viu, pessoal? Quando estiver visualizando, por favor. Ok, Josineide, tranquila, vá lá. Boa noite a todos, mais uma vez. Desculpe pelas interrupções, isso acontece, vez por outra. Mas, em nome da comissão organizadora, queremos dar as boas-vindas a todos os participantes dessa live. Clio Digital, Memórias e Histórias do Segipto, 200 anos de Independência. Coloque-o via Google Meet, que iniciou dia 1º de agosto e se estenderá até o dia 12 de dezembro de 2020. Em relação à comissão, na equipe coordenadora, temos o coordenador geral, que é o professor doutor Antônio Lidivaldo Souza, e o coordenador adjunto, o professor doutor Cláudio Franklin Monteiro Santo. Em relação à comissão organizadora, o professor doutor Carlos de Oliveira Malaquias e a professora doutora Edna Maria Matos Antônio. Ainda temos a participação da professora mestre Josineide Luciana Almeida, professora mestre Maristela do Nascimento Andrade, o professor mestre Reinaldo Ribeiro Rocha, Jonatas dos Santos Costa, que é do PROIS, do Programa de Pós-Graduação e História da Universidade Federal, Roberto José Santos Júnior, também do PROIS, José dos Anjos Filho, dissente do DHI, e João Eduardo Freire Coelho, também dissente do DHI. A comissão científica contamos com a professora Maria de Deus Manso, da Universidade de Évora, Mônica Lins Miranda, Pedro Abelardo de Santana, Marilsa Oliveira, Marques Ferreira de Andrade, Paulo Eymar Souto e Elisabeth Aparecida Duque Seabra. Em relação à continuidade do evento Clio Digital, nós estamos com a última live, que é a live, né, a 14ª live, encerrando as lives de setembro, mas já antecipamos aqui as lives próximas de outubro, né, do Clio Digital, que dia 2, do 10, próxima sexta-feira, estaremos com a temática A Religiosidade em São Cristóvão, em torno da Romaria do Senhor dos Passos Através dos Séculos, com o professor doutor Magno Francisco de Jesus Santos. No dia 5, do 10, teremos a Igreja Católica em Sergipe, no final do século XIX, pelo professor doutor Péricles Moraes de Andrade Júnior e professor doutor Antônio Lindivaldo Souza. Ainda temos, dia 10, do 10, a Trajetória da Religião Afro-Brasileira em Sergipe, pelo professor doutor Fernando José Ferreira Aguiar. Contamos com a, para a realização desse evento, com a parceria da própria Universidade Federal de Sergipe, que, através do grupo de pesquisa GPC, que é o grupo de pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades, está fazendo acontecer o Clio Digital. Também contamos com o PROIS e com o DHI. E, nesta noite, nós teremos a fala, né, através dessa live, décima quarta, Aspecto do Protestantismo em Sergipe, com o professor mestre Emerson Porto Santos. E, antes de passarmos a palavra ao professor, né, o coordenador geral, para se dar as boas-vindas ao nosso palestrante, queremos dar alguns avisos. Desde a live do dia 7 de setembro de 2020, só participam das lives quem se inscreveu em cada uma delas. Também, para conseguir o certificado do evento, você deve se inscrever no evento como um todo, no CIGA UFS. Se inscrever nas lives que deseja participar. Enquanto estiver assistindo a live, assine a lista de presença, que circula pelo chat da live. E pedimos também a compreensão de todos os participantes. Seus microfones e câmeras devem permanecer desligados durante toda a live. Apenas os participantes, quando convidados, ligarão suas câmeras para fazer a sua participação e algum componente da comissão organizadora, quando for solicitado. No Clio Cultural, temos a participação da Paula Roberta, que estará também colaborando nessa noite, fazendo a leitura de alguns poemas. E, nesse momento, nós passamos a fala ao professor Antônio Lindivaldo, para dar as boas-vindas. A professora Josine aí está um pouquinho nervosa, esqueceu quem chama a Paula Roberta, ela, mas tudo bem. Diante do que aconteceu, Paula Roberta, vamos, então, abrir o nosso momento de Clio Cultural. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Vou apresentar aqui a tela. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Pronto. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente à água tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso. Obrigado, Paula, Roberta. E esperamos você, no momento de Clio Cultural, quando a gente estiver, a encerrar essa nossa live de hoje. Bom, gente, esse tema que nós vamos trabalhar hoje, que tem a ver com aspectos da história dos protestantes em Sergipe, é no campo, então, da história das religiões e religiosidades. O nosso convidado de hoje abre esse bloco com a qual nós vamos contar com a história dos protestantes, a história da Igreja Católica, da religião afro-brasileira. Ou seja, é um novo bloco que nós estamos iniciando neste nosso evento Clio Cultural. Bom, esse tema, esse campo que é a história das religiões e religiosidades, é um campo não muito novo, se a gente for observar, Lucian Feb e tantos outros historiadores já trabalhavam com a história cultural e inseria aí uma história das religiões e das religiosidades a seu modo em cada época e cada fase. Mas o boom da história das religiões e religiosidades começa, então, dos anos 80 para cá. E nós temos vários órgãos que abrigam tanto internacionais como locais. E eu faço parte desse grupo que trabalha também com a história das religiões e religiosidades. Eu vou citar aqui dois grupos importantes, que é a BRH, Associação Brasileira de Historiadores da Religião, e o GT Dampu, de História das Religiões e das Religiosidades. Você encontra, dos últimos anos para cá, uma série de pesquisadores que estão emprenhados nessa busca de estudar um tema tão importante para a história quanto história política, história econômica, história social, e assim por diante. Bom, nós temos a felicidade, hoje, de estar fazendo essa abertura com o professor Hermeson, esse filho da casa, filho da Universidade Federal de Sergipe, e nos traz aqui a fala dele a partir das pesquisas que ele vem fazendo de religião e, evidentemente, a sua dissertação de mestrado. E eu gostaria que o professor Hermeson ligasse sua câmera agora para recebermos na nossa live de hoje. É só ligar a câmera. Boa noite! Estão conseguindo me ver, me ouvir? Sim, boa noite! Seja bem-vindo! Geralmente, as lives é um papo descontraído, nada de forma acadêmica, onde a gente lê currículo de ninguém aqui. A gente apresenta como um convidado especial que a gente toma uma água, um vinho, um suco, bate um papo, toma café, relaxa e diz o que você é bom nisso, o que você tem pesquisado. Professor Hermeson terá entre 15 a 20 minutos para fazer a apresentação e depois a gente tem a outra parte, que é a parte da intermediação comigo e também do chat, que muita gente vai interferir, e depois nós teremos um momento novamente de clio cultural e, por fim, passamos a palavra sua e a gente encerra. Uma boa live e seja bem-vindo! Mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer ao professor Antônio Lindivaldo, que eu costumo dizer, meu eterno professor, né? E aí eu sinto-me honrado, feliz, em poder estar compartilhando com vocês aqui. Sabemos que é muito desafiador para todos nós, esse novo contexto, né? Dessas mídias eletrônicas e etc. e tal. E eu estou tentando fazer aqui porque eu acho a câmera de meu notebook péssima. Aí eu estou aqui dividido entre o meu celular e o notebook aqui ligado para eu poder espelhar alguma coisa. Mas eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Pois bem, pessoal, eu pesquiso, a minha linha de pesquisa central é justamente sobre os protestantes. E aí eu queria dizer para vocês aqui quando que começou esse meu despertar por esta temática. Eu faço parte de um grupo de pesquisa liderado pela professora Célia e desde a graduação nós trabalhamos estudando a questão do golpe civil-militar e a ditadura que se instalou no Brasil a partir de 1964 e perdurou até por 21 anos. E nesse grupo de pesquisa neste grupo de pesquisa no qual eu participava e participo existem várias frentes. Então, por exemplo, há quem pesquise as ditaduras no Cone Sul as ligas camponesas a questão da esquerda católica do movimento mais progressista e mais conservador, os movimentos culturais, os movimentos como a Tropicália, a ditadura em si, o golpe, a instalação, o AI-5, enfim. E sempre foi uma inquietação para mim a grande questão e os protestantes. por exemplo, todas as vezes que a gente convidava alguém para palestrar lá na UFES, para falar alguma coisa relacionada, sobretudo, relacionada a Sergipe, eu sempre me questionava e os protestantes se calaram, apoiaram a ditadura, apoiaram o golpe, como que se comportaram. e foi quando eu comecei a minha incursão pela busca de fontes históricas para poder elaborar um trabalho realmente de fôlego que vai desaguar, desembocar na minha futura, a posteriori, uma vez que estou falando de 2014, 2013, mas lá nos meados de 2016, 2017, a minha dissertação de mestrado. E aí, para poder entender esse contexto, a gente precisa entender quem são esses protestantes. Então, nós sabemos que a religião oficial da colônia e, posteriormente, do Império do Brasil era o catolicismo, sobretudo, pelo regime de padroado. E nenhum templo religioso de outra religião que não fosse a religião católica apostólica romana não era permitido nenhum tipo de culto, não existia liberdade de culto. Nós sabemos que com a abertura dos portos às nações amigas em 1810, mesmo já com a chegada da corte de Lisboa em 1808, a gente sabe que há uma abertura para Ns questões, inclusive a própria Bíblia, que era um dos livros proibidos para a leitura do Brasil colonial. E aí nós temos a questão dos anglicanos chegando no Brasil em um primeiro momento, mas em se tratando de Sergipe, os primeiros registros que nós temos de protestantes aqui é em 1884, ainda no Império, claro que no final, na cidade de Laranjeiras, onde nós temos o primeiro templo, inclusive, da época, os protestantes que ali inclusive foram muito corajosos, porque você ergueu um templo numa cidade como Laranjeiras, num Sergipe provincial, certo? Naquela época, realmente foi uma grande empreitada por parte deste grupo religioso. E aí o reverendo Alexander Blackfort, ele vem para Sergipe, enviado pela missão da Igreja para Sergipe no Brasil, do Rio de Janeiro, que era a capital do Império no momento. E aí o que que acontece? Ele vem para Sergipe e ele começa, então, esse processo de evangelização. E quando nós falamos de evangelização protestante, sobretudo esse tipo de protestantismo de missão, porque existe um protestantismo de missão, um protestantismo de imigração, uma marca característica desses protestantes é justamente três elementos que vai compor a estruturação, que é justamente o quê? Erguer o templo, a escola e o cemitério. Repetindo, o templo, a escola e o cemitério. vejam bem, a escola, porque a gente costuma dizer que a religião protestante é a religião do livro, a religião do livro. E aí os fiéis para terem acesso ao processo litúrgico precisam saber ler para cantar os hinos, para poder acompanhar o texto bíblico. Então, havia uma preocupação com essa questão da alfabetização. E aí os protestantes eles têm uma contribuição significativa no que tange a esse processo de alfabetização. Então, se ergue o colégio, certo? Constrói o templo para se buscar a face do Senhor e também o cemitério, porque até um dado momento na história e aí o professor Antônio Lidivaldo tem muito mais propriedade que eu e cemitérios eles são paroquianos, certo? apenas com o processo republicano, de constituição republicana, de determinação do Estado laico, que aí a questão dessa parte sanitária vai ficando ao encargo do Estado, até porque protestante naquela época era tido como bode, judas, inimigo de Nossa Senhora e não podia ser sepultado junto com os fiéis, até porque não eram batizados pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana e portanto não dignos de estarem ali naquele solo e aí eles tinham que criar um cemitério, inclusive eu fiz uma pesquisa e encontrei um cemitério para o Santo Antônio Lidivaldo, na região é porque na época era tudo Itabaiana, hoje é outra cidade, eu vou tentar lembrar aqui, Campo do Brito, Campo do Brito, é um povoado de Campo do Brito, tem um cemitério lá, que era um cemitério de protestantes presbiterianos e na época o apelido deste cemitério era Chiqueiro de Bode, certo? Depois dos presbiterianos, os presbiterianos e Laranjeiras, eles chegam em 1884, mas em Aracaju em 1906, 1910 e nós temos o primeiro templo ali da rua de Laranjeiras, tá? Primeiro templo presbiteriano, depois, 1913, nós vamos ter os batistas e 1932, os assembleianos, até porque a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja do século XX, que nasce em Belém no Pará em 1911, e chega a Sergipe em 1932. Gente, eu estou usando essas três igrejas porque elas são bem emblemáticas dentro do ponto de vista do ambiente protestante, que ela é muito multifacetada, não é uma coisa hierarquizada, estruturada, como é, por exemplo, na Igreja Católica, que o poder emana do Vaticano, mas a Igreja protestante, ela tem essa possibilidade de, como é que eu posso dizer, de se subdividir, e aí você tem esse crescimento, inclusive, vertiginoso por todas as regiões do Brasil, do Brasil, tá? Então, é uma característica do protestantismo, tá? Então, é isso. Então, no nosso objeto de pesquisa, porque a gente precisa delimitar, eu não tenho como dar conta em uma monografia, em um trabalho de conclusão de curso, e até mesmo numa monografia, e dar conta de todas as igrejas protestantes de Sergipe, inclusive, a depender do recorte, e hoje, então, a depender, porque quando eu estou falando desse período, sobretudo que eu estudo, lá pela década de 60, os evangélicos ainda eram um número tímido, se considerado ao catolicismo. Na minha dissertação de mestrado, eu faço um cruzamento de dados com o grau de crescimento de brasileiros que se declaram protestantes, certo? Então, é muito pife, é muito pequeno se considerar, mas, se a gente vai aumentando esse recorte, aí, geralmente, o pessoal de antropologia e sociologia, que vai palmilhando mais por este campo, é muito mais complexo, porque, hoje em dia, a pessoa abre uma garagem, botar lá uma placa e diz que é uma igreja, certo? Mas, nessa época que nós estamos estudando, por exemplo, os presbiterianos de Laranjeiras, foi realmente quase que uma a cruzada a lá século XII, aquela brilha toda que existia, entendeu? Isso lá em Laranjeiras, e não vai ser diferente, porque o catolicismo, ele é muito forte, ele está muito impregnado, sobretudo nessa região da Copinguim, está muito impregnado, é muito forte, faz parte, por exemplo, e aí eu não tenho como deixar de falar, porque eu falo mesmo, e se estiver achando ruim, que acha, eu já falei, minha cidade de Maruim, ah, eu amo Maruim, cara, para mim Maruim é tudo, então, por exemplo, a cidade de Maruim, eu tenho, por exemplo, a igreja de Senhor dos Paz, gente, a cidade, a igreja é erguida, antes que a cidade seja elevada, a categoria, a vila, até então, vila de Maruim, é elevada a categoria de cidade, Maruim nem existia, enquanto cidade, e a igreja já estava sendo erguida pelo Maruim, então, você vê, o catolicismo, não tem como, diz a sua, então, está muito impregnado, está muito forte, e isso vai permeando, e vai determinando, um estilo de vida, e aí o protestante, ele vem, querendo se afirmar como um outro, certo? E tem uma coisa interessante que eu queria dizer para vocês, se comparado, por exemplo, o professor Antônio Lindivaldo, José Meide, e todos os meus colegas historiadores que estão nos prestigiando aqui nessa noite, por exemplo, se vocês observarem, eu não sei se o professor Antônio Lindivaldo já parou para tentar para isso, se vocês observarem, a igreja presbiteriana, em qualquer cidade, ela sempre vai buscar o centro, porque ela está ali, para competir, literalmente, para mostrar, ao catolicismo, que eles estão ali, para protestar, a prova disso, é que vocês observaram, de estar localizada, a igreja presbiteriana de Laranjeira, o que não é diferente, em outras cidades, não somente em Sergipe, mas por todo o Brasil, então, é uma igreja, também, que busca atender uma elite, certo? Que busca atender uma elite que está preocupada com o ideal republicano, que busca entender uma elite que está preocupada com a questão do analfabetismo, certo? Mas, se você vai, por exemplo, para o trabalho da Assembleia de Deus, que é um trabalho mais de leigos, certo? Os presbiterianos se preocupam muito com a questão do seminário, os batistas também, os batistas têm uma característica muito forte do campo de vista social e de missões, mas a Assembleia de Deus é um povo, assim, que vai crescendo no pro modo, pro vir, pro dono, então, enquanto que a igreja presbiteriana está preocupada em se estabelecer na cidade e protestar realmente contra o catolicismo, é tanto que os presbiterianos, eu lendo, meus queridos, nas atas, eles cognomam, eles chamam a igreja católica a de igreja romana, certo? Eu li muitas atas e eu encontrava muito eles chamando a igreja de Roma, a igreja romana, certo? Os romanos, tá? Já a igreja da Assembleia de Deus, não, ela vai crescer nas casas de farinha, ela vai crescer nas fazendas, nas antigas senzalas, é uma igreja que busca muito misticismo, é tanto que a Assembleia de Deus é detentora, entre aspas, ou pelo menos tenta carregar essa bandeira de um protestantismo clássico, certo? Porque nós vamos ter várias ondas dentro do pentecostalismo e é já outro campo, tá? Que vai estudar a questão do neopentecostalismo, mas isso já é lá na segunda metade do século XX, então você tem todas essas questões e isso vai minando o catolicismo no Brasil. E aí são essas três denominações que eu estudo na minha pesquisa, só para ir concluindo, eu tenho uma imagem para mostrar aqui para vocês também, nas minhas pesquisas, qual é o objeto central? A cruzada, a Cristo, a esperança, nossa. Todo historiador que lê sobre a ditadura militar, em algum momento, já leu sobre a marcha da família com Deus e pela liberdade, que foi uma resposta de setores conservadores da sociedade brasileira às propostas de reformas de base divulgadas, defendidas por Jango no comício da Central do Brasil. Então, a cruzada que eu pesquiso, Cristo e a esperança nossa, é uma releitura da marcha da família em Sergipe, organizada por protestantes e nessa pesquisa que eu faço, eu vou mostrando que os militares, juntamente com setores conservadores, sobretudo no nosso caso de Sergipe, se apropria desse discurso da moralidade, da cristandade, dos bons costumes, da família tradicional, patriarcal, para se legitimar no poder durante o regime que se seguiu. E o mais interessante, Lindivaldo, é o seguinte, é mais interessante, o mais interessante observar é que o mais interessante é observar que ao ler o meu trabalho, eu já vou fazendo a minha propaganda, certo? Porque a gente vende nosso peixe e eu como bombaru inense que nasci na beira do rio, vou vender meu peixe. Gente, da minha dissertação de mestrado, eu estou parindo o meu primeiro filho, certo? Já batizei meu filho de A Cruzada e o Golpe. Já está no forno, terminando só a diagramação para eu publicar ainda este ano, espero que tudo dê certo, o meu primeiro livro, já intitulado A Cruzada e o Golpe. Então, neste livro, eu mostro como que os militares e setores conservadores da sociedade sergipana se apropriaram desse discurso para se legitimar no poder. Isso lembra alguma coisa para vocês? É uma coisa assim, é como se a gente estivesse lendo, como se estivesse, não, nós estamos lendo um fato, porque historiadores trabalham com fatos, já dizia o Mark Bloch que o historiador é um farejador de carne humana, no sentido mais metafórico da antropofagia, e a gente trabalha com fatos, então, não tem como negar. Gente, é interessante demais, eu não vou falar muito, senão vocês não vão querer ler meu livro, tá? Só para vocês terem noção, aí, professor, vocês que trabalham com catolicismo, eu tenho um depoimento de uma batista, ah, não vou falar não, não, vou falar, vou falar. Eu tenho um depoimento de uma batista, e eu falo desse depoimento no meu livro, que na época, ela não, ela não era evangélica, ela não era protestante, mas ela participou do evento, e eu pergunto a ela nas entrevistas, como que a senhora ficou sabendo que existia esse evento? E aí, eu abro só um parênteses, tá, gente? A cruzada, chamada Cristo da Esperança Nossa, é justamente um evento religioso que acontece ininterruptamente durante uma semana aqui em Aracaju, no Batistão, na época o Batistão ainda não existia, se chamava Estádio de Aracaju, depois é que eles vão erguer o Batistão, inclusive o próprio governador Lourival Batista, por isso que recebe o nome Batistão, tá? E, pasme, ela disse, eu fiquei sabendo porque o bispo avisou na igreja, então você tem padres católicos divulgando um evento evangélico, em algum momento eu fiquei até meio assim, sem entender, mas analisando as fontes, eu pude entender, sabe por que que o padre avisou um evento evangélico, em plena década de 60? Porque os dois tinham um inimigo em comum, que era a suposta ameaça comunista, então era uma convergência de forças da cristandade contra aquele inimigo idealizado pelos militares, e aí quando eu olho para o Brasil hoje, eu não quero nem entrar nesse mérito, tá? Mas só para concluir, professor me corta e viu que eu falo muito. Deixa eu tentar, eu estou aqui tentando uma engenharia, eu vou mostrar para vocês aqui, só um instante, gente, o professor Antônio Lindevaldo está no charme agora de barba, né? E é tal, rapaz, esse professor Antônio Lindevaldo como despetrônio, destoa, deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal, só um instante, uma janela, não, não é uma janela, espera aí, viu? Deixa eu tentar aqui, uma tela inteira, só um instante, mais um instante, eu, pronto, eu preparei aqui para vocês, não chega a ser um slide de apresentação, mas é, pronto, está aqui, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Professor Hermes, isso, ainda não, pronto, agora sim, agora sim, pronto, então, vocês estão vendo aí, aí é a primeira igreja presbiteriana, tá? Essa igreja é o primeiro templo religioso erguido em solo sergipano, suas características. Professor Emerson, aí tem uma parte que é de apresentação, aí amplia o seu slide para a gente não ver os outros. Ah, é, nego? Não tem problema, não, deixa assim, é melhor do que perder. Eu sou meio, deixa eu ver aqui, onde é que o senhor quer que eu coloque? Bondo de leitura, é? É, onde tem leituristo. Sim? Agora está ótimo. Menino, é meu professor mesmo, a vida toda esse homem. Gente, então, vocês estão vendo aí, templo da igreja presbiteriana em Sergipe, organizado em 1884, gente, inclusive a própria, é como eu disse a vocês, os protestantes, eles têm essa possibilidade. Como não é algo engessado, como, por exemplo, a gente tem a questão do Vaticano, por exemplo, nós temos a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana independente, igreja presbiteriana na Filadélfia, e aí você vai se multifacetando. Então, vejam, é um templo bonito, um estilo neogótico, né? bem típico daquele momento. Deixa eu só avançar aqui para mostrar para vocês outras imagens. Essa imagem que eu estou trazendo para vocês são os primeiros crentes da igreja presbiteriana de Aracaju, tá? De Aracaju. Aí está o templo hoje, certo? Ali é 1901, não sei se dá para vocês observarem, está bem no pórtico da igreja, sobre a data de organização da igreja, tá? Esses são os primeiros crentes batistas do estado de Sergipe. Professor, está dando para ver direitinho, né, nego? Está, professor, estamos vendo, sim. Muito bem, muito bem. E aí, o que é que acontece? Vou passando aqui, vocês são os primeiros crentes batistas. Só para vocês se situarem, aquele templo que eu acabei de mostrar, que é o templo da igreja presbiteriana em Aracaju, está na Rua Laranjeiras, tá? Esquina com capela, salvo engano. Esse templo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, essa imagem, isso, essa agora, eu acho que esse carro é uma Brasília, né? Esse carro, essa imagem aí, ela é da igreja Apiba, a primeira igreja batista de Aracaju, só que o primeiro templo, assim, como eles conseguiram organizar. Aí eu tenho a próxima igreja, que agora é como está hoje o templo, com o andar superior, compartimentos embaixo, e etc. tá? Aí eu tenho a primeira Assembleia de Deus no estado de Sergipe, só que tem um detalhe, a Assembleia de Deus em Sergipe, primeiro ela se organiza numa casa muito simples, ali na Avenida Maranhão. Depois eles adquirem um terreno na Rua Bahia, 836, e eles vão arreguer este templo, certo? Hoje está aí esse templo, é esse templo aí hoje, vocês veem que é o mesmo templo, apenas todo revestido de mármore, mas requintado, digamos assim. Só um detalhe, essas são as igrejas que participam da Cruzada da Cristo Esperança Nossa. Eu não vou entrar em mais detalhes, claro que eu quero deixar todos curiosos para comprarem e lerem o meu livro, tá? E para finalizar, eu estou trazendo para vocês aí um recorte de jornal. Gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Esse jornal, eu viajei para São Paulo. Ah, se eu for contar minha pesquisa para vocês, foi um verdadeiro garimpo. Eu descobri essa Cruzada da professora e encontrei esse jornal na Mackenzie, lá em São Paulo. É um jornal de São Paulo noticiando o evento de Aracaju. Então, tem aí, se vocês observarem, Brasil Presbiteriano, órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, sucessor de O Puritano. E aí, eu acho que ele já está igual a cachorro no osso barbando, porque ele ama jornal, né? jornal sergipano, inclusive o professor Edivaldo, junto com o GPC, fez um trabalho maravilhoso, aqui, o Tiro Chapéu, que é aquele trabalho de resgate de jornais sergipanos que estavam na biblioteca de jornais. Então, esse jornal, inclusive, professor, se eu quiser, depois eu até disponibilizo para vocês digitalizarem e terem com vocês. E tem aí, Aracaju, 1964, Igreja Presbiteriana do Brasil em marcha. E aí, eu tenho uma foto do que foi o evento em Aracaju. Não sei se vocês estão dando para ver, vocês estão vendo aí todo mundo o palanque lá armado, o nome Cristo, a esperança nossa, vocês estão vendo lá o palanque montado? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Muito bem. Pode ter certeza. Ali tem militar, o governador Sebastião Celso de Carvalho está aí. Porque eu não sei se vocês lembram, mas Seixas Dória, que, salvo engano, era do PSD, foi deposto. Porque Seixas Dória, ele foi considerado um amigo de Jango, muito próximo, e ele não aceitava. Então, Jango é deposto do cargo de governador, Sebastião Celso de Carvalho assume, e eu tenho fotos do Diário Oficial do Estado, de pastores sergipanos entregando, tipo, um exemplar do Novo Testamento, desejando boas-vindas ao novo governador, com uma forma de legitimação e reconhecimento, certo? E é de certa. Tá? Pessoal, eu quero só dizer uma última curiosidade de encerrar, observem bem essa imagem, tá? Deixa eu... Nas entrevistas, deixa eu só interromper o compartilhamento, e agora eu vou... Eu me apareci aqui, que a gente gosta de se aparecer assim. Pessoal, nas entrevistas, o pessoal dizia sempre o seguinte, ah, eu sempre perguntava assim, você lembra da Cruzada Cristo e Esperança Nossa? Lembro, chovia muito, chovia muito. Aí eu dizia, ah, chovia muito, sim, mas ninguém saía do lugar, porque foi algo tão fascinante nas nossas vidas para os participantes que ninguém saia do lugar. Aí quando eu vou para o jornal, a foto de capa do jornal, o que é que está lá na capa do jornal? Todo mundo com o guarda-chuva armado. Entendeu? Então você vê, a gente vai confrontando as fontes, né? A fonte oral, com a fonte jornalística, com a fonte da imagem, tá? Então, gente, é isso. E aí, quem quiser saber mais, vai comprar meu livro, vai para o meu lançamento e vai ler o meu trabalho e se deliciar. E é isso, viva a história. Certo? Eu concluo minha participação para abrir aí para vocês ficarem à vontade de perguntar. Eu estou tão à vontade que se eu não souber, eu nem vou responder. Eu concluo dizendo, um povo sem história é um povo sem memória. Por isso, nossa missão. Nós temos uma missão, é urgente. O historiador é um personagem urgente na história do tempo presente. Tá bom? Daqui a pouco vou fazer palanque aqui. Professor Emerson, muito obrigado. Pessoal que está nos acompanhando nessa live, nós mudamos a nossa metodologia, pedimos aos convidados que falassem menos um pouquinho nessa primeira fase, para que na segunda tivesse maior debate e a gente não perdesse as perguntas que são feitas nas últimas lives. Tinha mais perguntas e porque ontem ficou muito tarde, a gente não conseguiu ler todas e os nossos convidados responder. Então, eu gostaria de fazer a intermediação e daqui a pouquinho, daqui a pouco nós teremos a pessoa que vai fazer a intermediação com o chat, com as perguntas. Bom, antes disso, eu gostaria de registrar, olha, o professor Emerson, tem aqui professores, além de alunos do curso de História, alunos já formados em História, gente que fez mestrado de outras áreas, mas também temos o professor Fernando Aguiar, a professora Gisélia, o professor Givaldo, José Everton, o professor Magno, a professora Marilsa lá da USP, a professora Terezinha Oliva, a professora Verônica, Zezito, e quer dizer, gente, tem muita gente prestigiando esse nosso evento e a live agora do professor Emerson. Pois não, professor Emerson? Ainda bem que você deixou para falar o nome dessas vacas sagradas, não lembra? Certo? Agora, depois, ainda bem que eu estou aqui sentado já, porque se falasse antes, eu provavelmente estava suando mais que pão e com os colegas. O professor Emerson é muito descontraído e, de fato, as nossas lives têm que ser descontração. Bom, eu gostaria de fazer essa intermediação citando os trabalhos da professora Esté, é uma especialista da história dos protestantes aqui em Sergipe. A professora Gisélia, que está na live, ela escreveu uma dissertação no mestrado de Ciências da Religião e publicou um trabalho extremamente importante sobre essa temática. E a Tatiana Oliveira, que no presente momento está fazendo uma tese de doutorado sobre os conflitos entre protestantes e católicos lá na Universidade do Rio de Janeiro. Bom, gente, esse tema é muito instigante e confesso a vocês que, apesar de ter trabalhado muita história do catolicismo, eu participei de uma mesa redonda na Associação Brasileira dos Historiadores da Religião sobre o tema religião e tolerância. E aí, eu escrevi para essa mesa e eles publicaram um livro e nesse livro o meu artigo que era da mesa redonda era o jornal O Cristão, órgão do Presbitério da Bahia e Sergipe e as notificações sobre tolerância e intolerância religiosa. E esse artigo meu na mesa redonda que eu participei em Recife Nacional foi baseado naquilo que o professor Hermes colocou que foram jornais que nós digitalizamos o grupo de pesquisa, jornais espíritas, jornais católicos, jornais protestantes, jornais considerados laicos e assim por diante que propositou várias dissertações e agora teses e artigos nossos e vão ainda propositar muito. Então, essa é a primeira fala que eu vou falar, né, e aí, na sequência, eu gostaria de destacar como que o professor acabou falando do objeto dele que ele mais pesquisou, mas nos deu algumas pinceladas e achados, né, evidentemente que a história do protestantismo ainda está para se construir. O professor que estará aqui presente como a Esté, como a Gisélia, como a Tatiana, há de concordar comigo, todos vocês, que muita coisa tem que se fazer porque é uma religiosidade que estava na margem, né, pouco a pouco, essas igrejas da religião cristã, né, começa a ganhar espaço dentro das relações também de poder, né, essa igreja presbiteriana que você fala do centro de Aracaju, ela não queria ficar a margem do quadrado de Pirro, mesmo ela não estando ao lado da catedral e nem ao lado da maçonaria e do poder, mas eles ocuparam espaço no quadrado de Pirro, né, então, a disputa pelo poder dos presbiterianos aí em Aracaju que se formava. E aí, nessa discussão sobre essa religiosidade que está na margem, essa religiosidade que também eles não querem ficar só na margem, eles querem poder, a gente pode discutir uma questão importante que você citou sobre os cemitérios, cemitérios que muitas vezes eram denominados cemitérios de ingleses, porque ingleses chegaram aqui com a estação de trem, e alguns ingleses eram protestantes e construíram cemitérios e protestantes. Então, você fala aí do cemitério em Campo do Brito, né, é muito interessante a forma como você também coloca os protestantes na Cotiguiba, e aí eu gostaria que você retomasse essa palavra sobre os protestantes da Cotiguiba, que é a sua região, quando a gente estava no projeto Massapê, a gente percebeu o conflito ali em Rosário do Catete entre os protestantes e os católicos, principalmente aí na figura das missões que estavam ocorrendo ali, né, e a Cotiguiba é um espaço, eu vou deixar neste tanto, você anota aí que você vai falar neste tanto sobre essa questão, essas questões que você está colocando, tá, então, é muito interessante, então, a dissertação dele de mestrado, com a qual ele vai lidar com o período tenso da nossa história, o período com a qual se deu a fase do golpe militar e se envolve naquela passeata a marcha por Deus e pela liberdade, família, propriedade, liberdade, toda aquela questão toda que estava ali sendo pautada. Nós conhecemos na historiografia, mas o lado católico, então, por isso que o trabalho do professor Emerson é interessante, porque ele coloca aí os protestantes, mas ele também faz uma pergunta, você também não pode generalizar, né, e que foram todos conservadores, né, quando se pensa em protestantes, não ficaram todos do lado do regime militar, gostaria que você falasse sobre isso e falasse sobre as fontes, você começou a apontar aí que você teve contato lá em São Paulo, mas quais foram suas fontes, né, o que que você pode mais nos falar sobre a respeito desses sujeitos, os nomes deles, a quem eles estavam ligados, né, são as primeiras questões que eu quero passar para você e a gente vai voltar aqui ao feedback. A palavra é sua. Muito obrigado. Eu quero dizer ao professor, eu não citei, mas a professora Esther Fraga, o trabalho dela sobre a escola americana em Sergipe, é o trabalho dela sobre o relacionamento de protestantes com o processo de alfabetização da educação, com certeza é referencial no meu trabalho, citado, bibliografado, devidamente pontuado, registrado, devido a seu grande trabalho de envergadura, professor Esther Fraga, Vilas Boas. O trabalho dela é referencial em se tratando de protestantismo presbiteriano em Sergipe, tá? Outra coisa também, se vocês observarem, a igreja presbiteriana, ela se estabelece em Laranjiras, veja bem, ela se estabelece em Laranjiras e ela chega a Campo do Brito, que na época não era Campo do Brito ainda, era região de Itabaiana, ou seja, ela vai para aquela banda do Agreste, ela não consegue se estabelecer na Cotindina. Lembra que eu disse a vocês que mesmo sendo o outro, mesmo sendo protestante, é uma religião me... me desculpem a expressão, não é num tom pejorativo, mas as fontes mostram isso, é meio... é uma religião de burguês, é uma religião de burguês, então ela busca atender o comerciante, que é uma religião citadina, é uma religião citadina, então eles não conseguem se estabelecer, por exemplo, em Maruim, eles não conseguem chegar, não chegar no ponto de vista de ir, mas não conseguem se fixar, não conseguem se fixar em Santo Amaro, em Rosário, porque tem muito negro, tem muito candomblé, tem muita... não que laranjeiras não tenha, mas é porque a veia social, cultural de laranjeiras naquele período é um pouco diferenciada, por exemplo, se você compara, a gente vai ter, por exemplo, em Maruim, a questão dos alemães, e etc, mas laranjeiras, ela está em uma naiva diferente, então, atingia mais o interesse do presbiterianismo naquele momento, tá? Já a região de Maruim, não, tem muito candomblé, tem muito negro, é tanto que, a professora Antônio Nivaldo vai lembrar dessa nossa conversa em outro momento, lembra que eu disse ao senhor, a você, que quem começou o trabalho da Assembleia de Osinário foi uma mulher negra, e aí eu estou desenvolvendo um trabalho também sobre essa protestante negra, que começou o trabalho da Assembleia, então você veja, o protestantismo presbiteriano não se instala, mas o pentecostalismo se consegue se firmar naquela região, por quê? Porque a população se enxerga na negra, na pobre, que chega lá pregando na feira de Maruim, isso eu estou falando de 1950, 1950, tá? Então, esses protestantes na Cotengiba, quando eles, e outra coisa, viu? Vale lembrar, que é de Maruim, é de Maruim, que nasce o trabalho de Carmópolis, de Rosário, de Santo Amaro, entendeu? Quando eu vou estudar, eu tenho atas, aí eu falo já das fontes, que mostra que vez ou outra, Maruim e Laranjeiras se revezava como serve da igreja, por exemplo, da Assembleia de Deus, liderados por essa mulher negra. Horas eram Laranjeiras, horas eram Maruim. Percebe? Então, porque a população consegue se enxergar naquela mulher negra. Outra coisa que eu quero pontuar para vocês, é essa questão da esquerda evangélica. Eu tenho dito, geralmente, para o pessoal, e aí, gente, é o seguinte, nós que somos historiadores, nós que fazemos parte de um grupo de pessoas, porque, assim, o historiador, e eu não quero estar dando aula de história na historiografia para ninguém, seria até muito pretencioso da minha parte com um público tão maravilhoso como esse, mas o historiador tem que confrontar as fontes. Lembra aquilo que eu disse a vocês? Que o povo dizia que choveia, 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 e o meu Deus do céu. Como é? Aí, quando eu vou para o jornal, eu vejo a chuva como o quarto da chuva abada. Ou seja, é um exemplo muito pequeno diante de contextos mais amplos, de problemáticas mais profundas. Então, assim, eu estou dizendo essa questão de confrontar as fontes, que a gente não pode ficar só com o que a gente escuta. Gente, existe uma esquerda evangélica. claro que em um número menor sempre existiu, inclusive até hoje existe. Por que eu estou dizendo com isso? Porque a gente precisa tomar cuidado com as generalizações. Nem todo padre é pedófilo, nem todo pastor é ladrão, nem todo, desculpe, a expressão política é bandido. A gente tem que tomar cuidado com os estereótipos, com os rótulos, certo? Entre o preto, eu vou até usar um termo, entre o preto e o branco tem muitos tons de cinza. A gente não pode cair nessa dicotomia que os jornalistas gostam muito de colocar, por exemplo, somos historiadores. Nós temos que ter várias lentes para poder entender a história não só patídica, passada, mas também do tempo presente, até porque nós somos agentes e produtores de história. Então, existe uma esquerda evangélica. de uma certa forma eu fiquei triste por não ter conseguido colocar na pesquisa, mas eu vou dizer a vocês por que eu não consegui. Nas minhas pesquisas, professores e colegas, eu encontrei uma evangélica que era da igreja presbiteriana independente. Essa igreja está ali na avenida Simeão Sobral, que vai em direção ao mercado. Essa igreja se desmembrou da Rua Laranjeiras, por questões teológicas que não convém nesse momento. Mas, antes da evangélica, ela é da primeira turma de serviço social. e ela, inclusive, disse, olha, eu não pude participar da cruzada Cristo Esperança Nossa, o meu objeto, por conta da forte militarização, da forte presença militar no evento evangélico. e eu temia a perseguição porque eu recebi uma informação de que o meu nome estava numa lista de 28% e ela era evangélica. Então, existia um grupo de vanguarda dentro do presbiterianismo aqui em Sergipe. Eu não estou falando do Rio, de São Paulo, porque se nós formos falar de Rio e São Paulo, eu vou ter que entrar nos metodistas, permear pelos metodistas, eu poderia falar de Rubem Alves, por exemplo, que muitos acham até que nem sabem, tem gente até que nem sabe que o Rubem Alves era protestante, foi quase um deserdado e descomungado da igreja por conta de suas posições mais progressistas. Então, existe esse um esquema evangélico, tá, pessoal? Embora a gente saiba que por questão até de formação, de organização estrutural, o evangélico, como eu disse para você, ele defende muito essas bandeiras da moralidade da cristandade e aí é onde torna essa questão mais, vai para o campo do radicalismo. Só para encerrar essa parte de esquerda evangélica, nós vamos ter, por exemplo, em 1962, e aí eu tenho um capítulo, no meu trabalho, Elidivaldo, eu faço, inclusive, um cruzamento dessa conferência do Nordeste. O ano era 1962, presbiterianos, assembleianos, batistas, congregacionais, estão reunidos no Recife, debatendo a condição social do Nordeste naquele momento. Então, você veja que era, tinha algo estruturado dentro do Mithier, olha, eu achei ele seguinte, eu faço um paralelo com, eu dialogo no meu texto com o movimento, ai meu Deus, fugiu agora, aquele movimento católico antes da renovação carismática, a que acontece aqui na América Latina, ai meu Deus. Você está falando da Ceyla? Não, tem o Ceyla, mas Ceyla é aqui, aqui, poxa, fugiu agora da mente. Teologia da Libertação? Teologia da Libertação, pronto, chegou na palavra. Eu dialogo essas questões sociais, porque a teologia da Libertação, reparem como é as coisas, viu? Quando a gente vai olhar no frigir dos ovos, cristão, vai rodando, vai rodando, a roda vai girando, e é quase que a mesma coisa, só vai mudando os personagens e a novela, certo? Então, o que é que acontece? A teologia da Libertação, ela vem com essa proposta, de quê? De trazer o catolicismo, e ai o professor Antônio Medivaldo, ele tem uns trabalhos sobre essa questão do catolicismo ultramontano, aquele catolicismo mais romanizado, então, a teologia da Libertação tem essa preocupação de quê? De trazer o catolicismo para o povo, para a população, para o social, e ai vai começando a misturar com essa questão do pentecostalismo que a gente vai, e isso vai refletir nos carismáticos, por exemplo, certo? Então, enfim, a gente consegue em algum momento dialogar. E para encerrar, estou conseguindo responder, professor? Claro que sim. Sobre a questão das fontes. Gente, eu trabalho com atas, eu comecei lendo as atas, e ai se eu for contar para vocês, olha, se eu for contar para vocês, como eu consegui chegar dentro da igreja para pegar aquelas atas para ler, meu irmão. Menino, para eu poder entrar na igreja, tiveram que fazer uma reunião do concílio. Chega que o concílio vai se reunir, o concílio vai botar no presbitério e vai deliberar. E o que é que você quer com isso? Olha, eu tive situações que eu tive que chegar na igreja perguntando ao povo se eles lembravam da gloriosa revolução de 64, porque se eu fosse falar golpe, eu acho que eu era enxotado como cachorro, sei lá, entendeu? Assim, ai a gente tem que ter eu vou usar a palavra, eu vou usar essa palavra no tom pejorativo, você tem que ter aquela malandragem, aquela esperteza, aquele jogo de cintura para poder você chegar, porque às vezes o acesso à fonte, ele é restrito, sobretudo nesse campo, como o meu professor Antônio Medivaldo pontuou, entendeu? E não somente nesse ponto, mas também no sentido da preservação, porque não se tem uma política de preservação de história e memória de seu povo, os presbiterianos têm, os batistas não tanto, mas também têm, não tanto se comparado aos presbiterianos, e os assembleianos pior ainda, é diferente da igreja católica, você tem um livro de tombo, você tem um batistério, você tem um registro de morte, até porque a igreja naquele período também, diga-se de passagem, quase que se misturava com o governo, entendeu? A gente tem eleições regenciais acontecendo dentro de templos, de templos religiosos, por exemplo, entendeu? Mas, enfim, o campo evangélico é difícil de produção de fontes, bem, do ponto de vista escrita, porque as fontes têm sido ressignificadas, a prova disso é que eu trabalho com história, eu trabalho com memória, eu dialogo com Michel Polak, Pierre Nohrat, para falar dessa questão de, eu trabalho muito com essa questão de discurso, de poder simbólico, eu tive que ler bastante Pierre Bourdieu para entender o que é essa estrutura, estruturante, estruturada, que a gente na universidade lê uma página, uma lauda, já fica com dor de cabeça e não tem café que passe, para você entender uma lauda de Pierre Bourdieu, você tem que quase que entrar em transe para poder avançar para o próximo, pelo menos a gente que é estudante, já não sei os chefes, mas a gente na época, então é difícil, para você poder entender, aí você pergunta, por que isso, Ernesto? Porque eu preciso inserir os protestantes no campo político, onde que os protestantes estão no campo? Eu preciso inserir, entendeu? E a gente não pode, cara, eximir, excluir a importância desse grupo religioso nos espaços de poder. A prova disso é agora. Será que alguém ousa dizer que os protestantes ou os evangélicos não foram decisivos numa última eleição aqui no Brasil? E a gente vai ficar fazendo o quê? Tapando os olhos, fingindo que nada está acontecendo no Brasil, essa onda de extremismo, de radicalismo da extrema direita, e isso não é da noite para o dia. Não, queridos, não é da noite para o dia. Tem uma pedra fundamental, tem um alicerce, e não foi ontem. Não foi ontem. A professora Elisete da Bahia, muito amiga do professor Antônio Lendivaldo, inclusive, vai trabalhar muito nessa questão dos batistas nessas marchas também. Sobretudo também nos processos políticos. Certo? Se a gente for fazer uma análise profunda sobre essa participação dos evangélicos no campo político, não foi diferente na eleição de Collor, professor Lendivaldo. Não foi diferente. É porque nós, talvez historiadores, como o professor Antônio Lendivaldo bem pontuou, talvez tenhamos nos atentado um pouco recente, do ponto de vista da história, para o evangélico como objeto de pesquisa. E aí você tem também o campo das ciências da religião, que deu bastante um novo fôlego dentro da academia, sobretudo para essas pesquisas. Só para concluir realmente agora as minhas fontes, atas, jornais, e aí eu tenho jornal, só para vocês terem ideia. Órgão oficial da Igreja Prediteriana, eu tenho a Gazeta de Sergipe, que inclusive a Gazeta de Sergipe noticia esse evento. A Gazeta de Sergipe noticia esse evento. Eu tenho o Diário Oficial do Estado de Sergipe. Eu tenho boletins evangelísticos. Boletins evangelísticos. E, principalmente, como em 1964, de uma certa forma recente, digamos assim, eu digo recente porque eu ainda tenho pessoas vivas. A gente ainda tem pessoas contemporâneas. A gente ainda consegue cruzar e confrontar as fontes orais. Eu ainda consigo pastores de 75, 80 anos, pessoas que hoje são dirigentes de igreja, mas que na época eram jovens. Por exemplo, eu entrevisto, na minha pesquisa, eu entrevistei o pastor presidente das Assembleias de Deus do Estado de Sergipe, pastor Virginia, inclusive um poliglota, uma pessoa altamente estudada, gabaritada, fala mais de três idiomas, mas que na época era apenas um jovem. Era apenas um jovem. Ele participa e, inclusive, ele vai para missões no momento em que o Brasil está justamente pegando os povos. Então, assim, tem pessoas ainda vivas, ainda tem memória viva. E se a gente, enquanto historiador, não farejar essa memória e registrar e confrontar e dialogar e procurar um caminho e levantar uma problemática, isso aí se perde. Só para concluir, realmente, o professor Antônio Vendivaldo sempre dizia, gente, vamos pegar esses velhinhos logo para entrevistar, porque se a gente não entrevistar esses idosos, a memória vai embora junto com o caixão. Professor, o senhor me ensinou muito, viu? Muito obrigado, professor. É muito bom, gente, é muito bom. Isso aqui que a gente está fazendo, essa live aqui que o professor Antônio Vendivaldo está propondo, isso é muito emblemático. quando ele disse que a gente tem aqui professores, mestres, doutores, pós-doutores, alunos de graduação, ex-alunos de graduação, eu volto à minha fala. Gente, o nosso propósito não é ficar preso dentro de quatro paredes da academia. A gente precisa dialogar com a sociedade brasileira, a gente precisa escrever para o Brasil, a gente precisa, é como eu digo, a profissão de historiador foi legitimada recentemente, que a gente não fique apenas, que a gente não fique apenas só se vangloriando. Eu acho que às vezes o povo na academia fica se vangloriando muito por causa de um pedaço de papel, um título. É por isso que eu admiro muito o professor Vendivaldo, não querendo colocar coroa da emagastro, porque ele não precisa disso. Mas porque Vendivaldo bota o pé na lama, Vendivaldo vai para o engenho, melo pé de cocô de cavalo. É sério, pô. A gente tem que dialogar com a sociedade. A nossa profissão é importantíssima. É importantíssima. E se a gente não tomar o nosso lugar, o nosso posicionamento nos espaços de poder, muita coisa tenebrosa está por vir. Tá? Deixa eu parar, senão já faço com isso aqui. Professor Emerson, vamos agora convidar o professor Reinaldo, ele vai fazer agora a intermediação com o chat, vai ver aí quem interferiu, quem fez pergunta. Boa noite, professor Reinaldo. Boa noite, professor. Boa noite a todos ao nosso convidado, palestrante, professor Emerson Porto. Foi um prazer ouvi-lo, né? A sua fala muito contemporânea, com toda a propriedade, mais do que nunca a gente precisa dessas sacudidas, desses solavancos para poder realmente acordar e perceber que o mundo atual e essa realidade que nós estamos vivendo realmente não foi construída ontem. E a sua fala tem muita propriedade. E várias pessoas, professor Emerson, elogiaram a sua explanação, Isabelis Souza, João Everton, Adriana Pereira, Isabelis Crisleine Santana, Diogo Monteiro, Ana Nascimento, Nerita, Jocineide Luciano e tantos outros, parabenizando pela sua leveza, pela maneira descontraída com que o senhor propôs, né? Você, eu chamava você muito jovem. Com que você conduziu a sua fala com muita propriedade. E eu tenho algumas perguntas, eu gostaria, se possível, de fazê-las em blocos de duas perguntas por vez para que você possa refletir e responder. A primeira é de... Diga a vontade, se eu não souber tem me devalo aqui. Eu tenho certeza que você sabe. Lana Alessandra, ela diz, como a igreja protestante se posiciona com relação à religião afro? Essa já é uma pergunta que já dá muito pano para a manga. A segunda é Luana Santos. Luana Santos diz, a qual igreja pertencia ao cemitério que estava localizado em Campo do Brito, mencionado em sua fala? E aí eu faço um adendo, porque eu sou de Campo do Brito, e aí eu gostaria de saber em que período é que o senhor você menciona essa questão do cemitério? Qual o seu corte temporal dessa sua localização desse cemitério? Fiquemos nessas duas, depois eu retorno para fazer mais duas. eu vou começar do último, vou fazer o derradeiro do ômega para o alfa, do derradeiro para o primeiro. Olha, a igreja presbiteriana de Campo do Brito, eu estou até agora tentando lembrar o nome do povoado. Você é de Campo do Brito, é? Sou, sim. Sou, sim. É um povoado relacionado à serra, a serra, a serra. Serra das Minas. Serra das Minas. Eu acho que é esse aí. Vejam bem. A igreja de Laranjitas evangelizou a região do Brito. Tá? Ali organizaram uma igreja, organizaram ali uma igreja naquela região. Tá certo? Eu estou aqui, mas eu estou achando que eu tenho uma foto dessa igreja aqui. Poxa, eu devia ter. Mas eu vou ficar devendo a vocês. organizaram a igreja do Brito e também fizeram o cemitério. Essa igreja é do início do século XX. 1910, 1920. Então, repetindo, respondendo sua pergunta, são os prebiterianos, certo? Do Brito. Inclusive, antes da chegada em Itabaiana. Tá? Eles organizam lá o cemitério. Não é objeto na minha pesquisa nesse sentido. Eu apenas faço alguns estudos relacionados. Inclusive, em breve vai estar saindo um artigo meu sobre esse trabalho protestante nessa região. Certo? Pronto. E é, acredito que eu tenha respondido. Só pra fechar. Aqui, igreja pertencia ao cemitério. Igreja presbiteriana do Brito. Não foi se você perguntou a quem pertencia e a região e o recorte temporal. Exatamente. Exatamente. E o recorte temporal. É início do século XX, já. Até porque, igreja presbiteriana, de Laranjeiras, já chega na última década do século XIX, né? Já chega na última década do século XIX e aí já é início do século XX. Sobre a última pergunta, como a religião, como a religião protestante dialoga com a religião de matriz africana, não é isso? Exatamente, professor. Exatamente. Não dialoga. A resposta é não dialoga. Não tem diálogo. Certo? Talvez eu esteja sendo um pouco radical na minha fala, mas não dialoga. Agora sim, dentro de qualquer religião, eu estou falando, gente, do ponto de vista institucional. Veja bem. Vamos dividir a fala. Quando eu falo de protestantismo, eu estou falando de quê? Vamos primeiro definir. seus dirigentes, sua teologia, sua política eclesiástica, sua doutrina, ou o povo. Tá? Do ponto de vista institucional, não tem diálogo. Você não vê, aí eu vou fazer o apêndice já, deixa eu só concluir. raramente ou quase nunca, você vai ver um pastor dividido em um púlpito com um baba lorixá. Ou uma e a lorixá líder de matriz africana, seja da Umbanda, do Candomblé, da Kimbanda, ou seja lá do que for. Você vai ter um caso em mil, como o cantor Cléber Lucas, que vai no terreiro para defender um ecumenismo. E é lixado por toda, por todos, quase, 90%. dos evangélicos. Então, não tem diálogo. Como em toda e qualquer religião, como em toda e qualquer religião, eu acho que há extremismos. E aí, é onde eu digo, aí a minha opinião, eu ergo, é só um pouco. Todos os extremos são perigosos. Existem evangélicos extremamente radicais e retrógrados? Sim. Como tem evangélicos que são contra o ecumenismo, mas que conseguem manter um bom relacionamento com alguém de religião de matriz africana. Eu estou falando de pessoas, que às vezes a gente coloca o tema religião como algo muito engessado. Gente, a religião são pessoas, não é quatro paredes, não são prédios, não são monumentos erguidos. Então, tem muito radicalismo, eu acho que em todas as religiões. Hoje, por exemplo, tem muitos evangélicos, muitas igrejas, que perseguem, de fato, associa os deuses africanos, Iansã, Oxóssi, Nago, Xagô, Oxum, Exuia, etc., a demônios. A demônios. Certo? Contra a partida a pastores, dirigentes e membros de igrejas que, mesmo não concordando, mas conseguem viver em respeito. É aquilo que eu estou dizendo. Às vezes, a mídia também alardeia algumas situações. Não estou aqui defendendo ninguém nem fazendo juízo de valor. Longe de mim não é minha pretensão. Eu só repito a minha primeira fala. Entre preto e branco tem muitos tons de cinza. Entendeu? Hoje, os evangélicos perseguem. Eu estou generalizando apenas a título de fala. Mas é como eu disse anteriormente, para eu não me contradizer. Tem sempre um ponto na curva. Mas já foram perseguidos também. Aí, de perseguir... Gente, é como se fosse aquele velho jargão. A história se repetindo. Eram os cristãos que eram perseguidos pelos romanos e agora são os cristãos que estão perseguindo os seus bárbaros. Porque não conseguem dialogar com o outro. Tá? Contra a partida, se você for observar, o neopentecostalismo, você vai em uma igreja. Tem igreja por aí. Neopentecostal que, se você assistir o culto, parece um terreno de uma. parece um terreno de uma. Entendeu? Então, assim, mistura muito, mistura muito. Se vocês observarem, os evangélicos podem até discordar, mas não tem como, gente. A cultura africana, a cultura africana, e vocês hão de concordar comigo, ela está muito impregnada na nossa história. O próprio protestantismo brasileiro, ele é altamente influenciado pelo africanismo. Não tem como negar. Mesmo que você rebata, que você contradiza, que existe essa birra pelo espaço de poder, se bebe muito na cultura africana. por exemplo, se usa o trimbal na igreja, você tem culto evangélico, você tem o atabaque no culto, louvando a Jesus com o atabaque. Isso é cultura negra, é cultura africana. São os povos pretos, os povos de terreiro, influenciando o ser protestado. certo? Então, não tem como o negro faz parte da história do Brasil. O negro foi trazido para o Brasil desde os idos do século XVII, a partir do tráfico negreiro. 350 anos de escravidão, você não apaga a minha terra marinha. Não adianta, viu, gente? Eu rodo, rodo e termino Maruim. Maruim, terra de negro, um dos maiores engenhos. Me corrija aí, Jair Jair Zineide, professor Antônio de Vota, são especialistas na área. O engenho pedras, um dos maiores, acredito que em determinado momento, chegou a ser o maior do Estado ou província, diga-se de passagem. E aí, o que acontece? Não tem como a cultura negra estar impregnada dentro de Maruim. E não só em Maruim, como eu disse no Brasil todo, é que eu puxo a linha para Maruimene e acabou. Entendeu? Então, o que acontece? Não há infelizmente, é difícil, mas eu preciso falar que não há diálogo. Porque você tem dois grupos brigando por espaços de poder. Agora, eu sou contra a opinião minha pessoal. Eu sou contra a generalização. Entendeu? Eu sou contra a generalização. porque tem e aí não dá para a gente mensurar. Eu não sou perito nisso. Não dá para a gente mensurar a medida. Tem uma esquerda evangélica? Tem. Em que medida? Não sei. Tem que se fazer um estudo antropólico. Existem pesquisadores que estudam esse campo. Tem evangélicos tolerantes? Tem. Tem até um pastor, ele é bem conhecido nas redes sociais. ele defende as causas, LGBTQI. Eu esqueci agora o nome dele. Vocês conhecem. É verdade, professor. Professor, eu... Desculpa, já se terminou. Foi muito bem respondida a sua questão. Zezito de Oliveira faz aqui uma grande pergunta e ele diz assim, professor Emerson, como foi o contato das igrejas protestantes com o ideário progressista mais avançado? porque de meados da década de 50... E o que, por favor, o início? Como foi o contato das igrejas protestantes com o ideário progressista mais avançado? Porque de meados da década de 50 até o golpe de 64, houve uma aproximação expressiva de protestantes com o movimento social reformista do período, o que desencadeou posteriormente uma brutal perseguição, por parte de setores internos das igrejas aliados dos militares. Entendi. Posso responder? Por favor. Como foi o nome do rapaz, Zezito? Zezito de Oliveira. Zezito, não é o nome do colega que perguntou? Isso, exatamente, Zezito de Oliveira. Veja bem, veja bem, os protestantes, e aí é um ponto positivo, sempre tiveram um viés social muito forte. A questão da caridade, porque diferente dos espíritas, é o seguinte, os espíritas, a doutrina kardecista prega que através das obras nós podemos alcançar um espírito de luz, alcançar uma salvação de nossa alma, um lugar no universo. O protestante não acredita assim. ele acredita que a salvação da alma é um presente de Deus. Daí a teologia da graça é um presente, é uma dádiva. Então, o protestante que aceitou a Jesus, que batizou-se nas águas, ele acredita que ele já está salvo por Jesus. Não é uma cesta básica, não é uma filantropia que vai salvar. Porém, ele pratica boas obras porque já é salvo. Não é para se salvar. Deu para entender a diferença? Então, o protestante, ele aprende a praticar boas obras porque ele entende que já é salvo e não para se salvar. Pois bem, e aí é um ponto positivo que desde sua gênesis sempre há uma preocupação. Há uma rede de cooperação para ajudar, para auxiliar. Se vocês observarem, eu disse para vocês, o protestante diz uma religião de burguês. Se vocês observarem, às vezes o cara lá é tão pobrezinho, mas nunca falta um terninho, nem que seja um terno surrado, velho, mas tem um terninho, uma gravatinha, um sapatinho, porque tem que estar naquele padrão. Certo? Então, tem uma preocupação. Chega, aquele irmão não tem uma roupa, não tem um calçado, porque ele precisa estar inserido no meio, porque senão ele vai se sentir uma gota de um peixe fora d'água. Então, esse novo crente, esse novo convertido, ele precisa estar inserido. E existe todo uma indumentária. E aí já é outro pano para a manga. Tem dissertação de mestrado também, que estuda essa questão, é que vai nessa questão da indumentária. A depender da igreja, a saia, o cocó, a bíblia, tem uma indumentária também que fala, e a indumentária fala, tá? Mas é outro campo. Pois bem, e aí tem a questão da alfabetização. Então, respondendo às exílio, devido ao contexto, e aí a gente tem que contextualizar, a década de 60 é uma década em que o mundo está vivendo o contexto da Guerra Fria. O debate entre capitalismo e socialismo está fervendo na muleira. Cuba se torna comunista, adere ao sistema socialista. e existia uma preocupação nos Estados Unidos, do Nordeste, devido à miséria, à pobreza, se tornar uma Cuba dentro do Brasil. E os evangélicos, preocupados com essa questão social, começam a se reunir e debater o contexto social dentro da instituição. a maior prova disso é a Conferência do Nordeste, já citada por mim, de 1962, no Colégio Agnes, no Recife. Certo? Só que, dentro da instituição, existe uma ala radical. Gente, lembra que eu disse numa fala minha sobre a questão do catolicismo ultramontano? a romanização do catolicismo? Pois bem, também existe isso dentro do protestantismo. Existe aquela linha mais dura, aqueles pastores mais radicais, isso em qualquer tempo e em qualquer era, que começaram a se preocupar com essa linha social dentro da própria igreja. Era uma linha muito forte do Zezí. Certo? Essa ala progressista, sobretudo nos idos de 1960, porque estava muito efervescente esse debate no Brasil. Jânio Quadros renuncia, Jango assume, mas assume no parlamentarismo, os militares já não aceitam a posse de Jango, o Brasil já começa a pegar fogo, o cara é doido que é da terra para todo mundo, certo? E evangélico, não é tão besta como alguém pensa, não. Protestante não é tão sem cultura como às vezes a gente na academia pensa, não. A prova disso é o que a gente está vivendo agora no Brasil. A gente tem que abrir o olho, não é tão brocochô, anticultural e antissocial, não. E eu não estou falando só agora, não, eu estou falando conhecimento de causa, estudo e pesquisa, certo? Então o que acontece? A galera já está se reunindo para debater, para debater educação, para debater sociedade, para debater sociologia, certo? E aí o que acontece? Esse movimento progressista é abafado, por quê? Porque os militares estavam preocupados, certo? Os militares estavam preocupados e ele começam a injetar Todd, certo? Sobretudo o tio Sam, os Estados Unidos, começam a injetar. Vocês acreditam que existia um projeto, um projeto de distribuição de leite e a renda vinha dos Estados Unidos através dos institutos IPs e BAD, Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, IPs, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAG, via IPs e BAD através de igrejas protestantes, certo? Então, assim, é um processo de discurso. A gente, às vezes, fala num sentido pejorativo, chamando de lavagem cerebral, mas é análise de discurso. Eu, por exemplo, eu li Fiorin, grande linguista, grande linguista, Fiorin, eu li Fiorin para poder entender a análise de discurso. E olha que eu não sou gabaritado de análise de discurso. Mas como que esse discurso está sendo pojado? Se vocês observarem, qual foi o discurso, meus amigos, de Getúlio Vargas no movimento integralista para se perpetuar no poder e instaurar o Estado Novo? Deus, Pátria e Família. Qual foi o discurso em 64? Deus, Pátria e Família. E qual foi o discurso em 2018? Pelo atual presidente? Deus, Pátria e Família. É aleatório? É a troco de nada? Não. A história está aí para nos dizer. Então, esse movimento foi abafado. Eu quero concluir essa minha fala dizendo para Zezito e os demais que esse movimento progressista, ele implodiu. A extrema direita da época, ela conseguiu um meio para implodir. Não foi uma explosão. Se fosse uma explosão, seria de fora para dentro. Mas foi uma implosão. Eles conseguiram se infiltrar e minar o movimento. Certo? Mas não acabaram. porque a gente sabe que sempre existem os remanescentes, sempre existem aqueles que resistem. Se por um lado existe o movimento reacionário, por outro existe o revolucionário, inclusive dentro do protestante. Mas eu vou ficando por aqui que aqui já é outra live. Mas fica à vontade. Espero ter respondido. Sim, com certeza, professor. O João Everton da Cruz, ele pergunta, houve alguma notícia da atuação do presbiteriano Rubem Alves em Sergipe frente ao regime militar. Eu vou fazer duas, professor, para ficar. E, se possível, o senhor puder condensar um pouco a sua resposta, porque temos outras perguntas, então, aí daríamos tempo para os demais também serem contemplados. Então, Rubem Alves em Sergipe. E a segunda pergunta é da professora Terezinha Oliva. Ela faz um comentário, ela o parabeniza em primeiro lugar, e diz que nesta seara do protestantismo, ela conhece o trabalho de Estefra Gavilas Boas, que eu orientei, e o do professor Jonathan, que fez doutorado também com essa temática. E ela pergunta, se é possível dizer que em Sergipe as igrejas históricas recuaram diante do avanço do neopentecostalismo? Certo, mas a professora Terezinha, é Terezinha, é Tereza, Terezinha, ela coloca o recorte, não, ela foi exatamente não, já entendi, eu consegui captar, entendi. É porque quando vem essas perguntas de cima para baixo, a gente quer pequenininho. Olha, posso responder? Fique à vontade, professor. Olha, no que tange a Rubem Alves, é o seguinte, Rubem Alves já é um cara de vanguarda, tá? Mesmo dentro do presbiterianismo, ele já é um cara de vanguarda. Quando o regime pega fogo, há uma mudança dos dirigentes dentro do presbiterianismo. Por exemplo, vai existir um pastor no Supremo Conselho chamado de Boanerges Ribeiro. O Boanerges, ele é como se fosse o, sei lá, o Médici, linha dura, o A5 do presbiterianismo. E aí começa todo um processo de perseguição. É perseguição editorial, muda o editorial, muda as pregações, muda a veia teológica, muda o campo, muda tudo, muda tudo, tá? E aí o que acontece? Aí o Rubem Alves, ele é altamente perseguido. Ele é perseguido, inclusive, dentro da própria instituição. Então, acaba que o Rubem Alves, sendo, inclusive, um, uma leitura quase que proibida no Estado. Entendeu? Inclusive, diga-se de passagem, por esses dias, não muito longe, encontrei um presbiteriano e falávamos de forma bem pitoresca sobre alguns assuntos. e eu tocava no Rubem Alves e eu chego a ver o tom depreciativo da pessoa com relação ao Rubem. Inclusive, até hoje. Como que ele se fosse um desertado, aquela coisa toda. Então, assim, e aí é um ponto negativo. Porque o evangelho, o protestante, ele é assim, quando ele tende levantar, se deixar, levanta até a sua casa que está caindo. agora também, para ele derrubar, você está caindo no buraco, terminando de empurrar, ele entrega e ainda chora no seu inteiro. Entendeu? Então, às vezes, esse pregue é um amor que não existe. Não estou generalizando, repito. Volto a dizer, eu tenho muito cuidado com essa questão de generalização. E aí, eu faço uma crítica, inclusive, até a colega historiadora. Gente, vamos tomar cuidado para a generalização. Então, assim, eu não encontro muita referência concluindo essa pergunta, eu não encontro muita referência, eu não encontro muita referência de Rubem Alves e Sérgio. Até porque, se a gente for observar também, aí aqui é um contexto até culturado. As coisas aqui no Nordeste são muito assim, se comparado ao Sudeste, por exemplo, é muito mais radical, eu não sei se vocês discordam, da área de mim, fiquem à vontade. Quando a coisa vai chegar aqui, lá em São Paulo, ninguém quer saber mais. O povo aqui é mais com pudor. Quem viaja, sabe. Quem viaja, quem viaja, sabe. Quando a gente vai ver alguma coisa aqui que vai gerar um escândalo na sociedade, lá já pegou fundo. A nossa sociedade aqui ainda, ela é muito tradicional. E quando eu falo tradicional, é o catolicismo, são os protestantes. A própria sociedade, ela não digere, a própria sociedade, ela tem dificuldade de digerir alguns temas. Entendeu? E aí, você vai descendo, vai descendo. São Paulo, Rio, a Europa, por exemplo, é muito mais aberta. As leituras de mundo, a cosmovisão europeia, enfim, aí a gente vai, ou seja, eu estou jogando a questão protestante dentro de um contexto macro. Eu não posso falar de protestante sem entender o contexto. Por exemplo, o catolicismo paulista, carioca, você vai comparar em mesma escala com o catolicismo do padre Cícero do Juazeiro, aquele protestante, aquele catolicismo de crendice popular, e salvo engano, o próprio padre Cícero, nem reconhecido ainda é pelo Vaticano, me corrigam aí os pesquisadores da área, tá? Não é nem reconhecido, não é nem beatificado, eu acredito que essa é a palavra, entendeu? Porque tem uma crendice popular, a gente aqui no Nordeste, o que é dizer do cangaço? Hã? Deu para entender? Então, a mesma coisa é na questão do protestante, tá? Só que com roupagens diferentes. E respondendo a professora Terezinha, é o seguinte, eu não diria, professora, recuar, mas eu diria, e aí é uma diferença, é uma diferença do protestantismo para o catolicismo. O protestantismo, ele consegue se reinventar da noite para o dia. Claro que eu estou aqui fazendo de forma, é, eu estou fazendo uma paráfra, não é da noite para o dia, literalmente, estou falando metaforicamente, e não temporalmente. Mas o evangélico, se comparado ao católico, ele consegue se reinventar muito rápido, você vê, vou dar um exemplo, e aí eu vou dizer o porquê eu estou falando isso para responder a Terezinha. A gente não começou essa pandemia agora? A gente começou não, veio, né? A gente não tem esse contexto aí de pandemia? Bom, a igreja, por mais pobre que fosse do interior, a igreja evangélica, da noite para o dia, abriu um canal no YouTube, montou um aparato para jogar um sistema de live para poder atender os seus filhos. Veja como ela consegue se reinventar. Assim, e a igreja católica, talvez fosse uma coisa mais engessada, tem uma certa lentidão, se comparar. Entendeu? Então, o que é que eu quero dizer? Nós temos um fenômeno social chamado de neopentecostalismo. Eu não diria, professora Terezinha, que as igrejas protestantes, talvez a senhora tenha falado do ponto de vista histórico, as igrejas protestantes históricas, eu não diria recuado, mas elas têm se reinventado. Você vê, a gente não tem igreja presbiteriana no Brasil de tronco, mas você tem igreja presbiteriana agora que já vem para pastora. Aí você pergunta, por que? Porque tem que se reinventar. Porque o neopentecostalismo está vindo aí para derrubar e eles se revestem, mudam, troca como se troca de roupa. Se a gente for fazer um estudo antropológico, por exemplo, da Assembleia de Deus, se você estudar a Assembleia de Deus, por exemplo, que é uma igreja centenária de 1911. Se você for fazer uma análise social do que é a Assembleia de Deus hoje e o que é a Assembleia de Deus, não precisa para muito longe, não. Há 10, 20, 30 anos atrás é completamente diferente. Aí você me pergunta, o que é isso? É a readaptação. Aí agora eu vou usar o termo do darwinismo social que vençam os mais fortes. Ou a gente se reinventa ou a gente se acaba. Para fechar a minha fala, o que é que o Francisco está tentando fazer na Igreja Católica? Essa reinvenção, essa releitura, essa readaptação em um mundo secularizado, uma igreja milenar, mas que não está mais na Idade Medieval e que tem muitos bispos, arcebispos e cardeais com a mentalidade, com o pensamento da Idade Medieval e o Bengólio dizendo, vamos para perto do povo, vamos estar perto do povo, porque nós estamos perdendo espaço. Só que tem um detalhe, uma coisa é eu fazer isso na minha comunidade, eu um pastor, você um pastor, um líder. E outra coisa, meu filho, é você mudar uma estrutura de mais de dois mil anos. o Papa Francisco está comendo um tampado, a Igreja Evangélica não. Então, eu não diria, professora, que houve um recuo, mas pelo contrário, está acontecendo uma readaptação para não perder fiesse, porque há uma migração, tá? Gente, tudo que eu estou falando aqui dava pano para amanhã, para outra live. Há uma migração, há uma migração, eu estou conseguindo ler alguns comentários aqui, há uma migração interna. Gente, está crescendo entre os evangélicos o termo chamado desigrejado. Certo? Esse desigrejado é um termo sinônimo para o católico não praticando. Às vezes o IBGE chega lá e diz assim, qual é a tua religião? Aí a pessoa diz assim, eu sou católico não praticando. Está crescendo os desigrejados. Ah, você é de que igreja? Da Assembleia? Da Batista? Da Presseleia? Não, eu sou a igreja. Esse movimento de células. E aí a igreja protestante, ela tem essa facilidade de se rentar. Muda, eles mudam da noite para o dia. Basta ter um problema, basta ter um inimigo, basta ter a disputa pelos espaços de poder, pelos fiéis. E acaba que rodando, rodando e girando entre eles. Então, eu não diria que há um recuo, mas há uma releitura diária para não perder os espaços de poder. embora as igrejas, embora as igrejas, por exemplo, como a presbiteriana, por exemplo, a igreja presbiteriana, vou dar um exemplo. Só para encerrar, professor, eu já esqueci o seu nome. Renal, Renal, só para fechar aqui. Por exemplo, a igreja presbiteriana, porque você vê, todo mundo briga pelas suas origens, né? Por exemplo, a igreja católica diz o quê? Ah, nós somos a igreja que Deus deixou. A igreja que Deus deixou, essa é a original. Não sei se vocês já ouviram essas expressões. O presbiterianismo defende que eles são os protestantes. Nós é quem somos calvinistas. Nós é quem somos detentores da doutrina reformada. A mesma coisa acontece com os ascendorianos. Nós é quem somos os pentecostais. Eles são neopentecostais. É outra coisa. Menos pentecostais. São o que eles quiserem. Aí você tem as quatro ondas de pentecostalismo. Aí você vai ter o movimento da igreja quadrangular, o movimento da igreja universal, o reino de Deus, a do R.S.O.A. Enfim, espero ter atendido e respondido. Com certeza, professor. Professor, só uma afirmação aqui de José dos Anjos Filhos, que ele diz que em Nossa Senhora das Dores também é um cemitério que pertence à igreja batista, porque a igreja católica na época proibia acertar protestantes. É uma afirmação e a última pergunta, professor, é de Rosemaria, de Jesus Santana. E ela diz... Então, as igrejas católicas... Antes de você falar, só fazendo um adendo à sua fala, por exemplo, em Maruim, Adolfine Chirã. Quem foi Adolfine Chirã? Um alemão. Na realidade, alemão, a gente fala, porque na época a Alemanha não tinha sido unificada. Certo? Eles eram germânicos, acredito que de Hamburgo, lá na região da Alemanha, sim. E quando a Adolfine faleceu, por ela ter orientação protestante, ela não pôde ser enterrada no cemitério da paróquia. Ela foi enterrada no fundo de uma casa, inclusive o túmulo dela está lá, inclusive até hoje, certo? Uma lápide. E ela não pôde ser enterrada. Então, isso sempre acontecia durante o Império do Brasil. Obrigado pela colaboração. Ok, professor. Ok. Rosemaria de Jesus Santana, ela fez inúmeras perguntas, eu selecionei uma. E ela diz, então as igrejas católicas e protestantes seguiram o princípio do tenha seu amigo perto e seus inimigos mais perto ainda com propósito de manipulação das massas em prol, aparentemente, do bem coletivo, porém estava cada um preocupado consigo mesmo? Sim, eu tenho depoimentos de pastores, eu tenho depoimentos de pastores que vão dizer nós sempre estamos do lado do poder. Eu tenho, tem um colo, eu tenho, olha, essa minha pesquisa é muito interessante, sabe, porque tem um batista que ele disse assim, são vários casos, vários casos. Eu tenho um batista que ele disse assim, olha, uma vez o presidente Médici foi perguntado sobre os evangélicos. O Emílio Garrastazu Médici perguntaram a ele, e os protestantes? Aí ele disse, os protestantes são amigos da nação. ele estava numa reunião, num contexto em que ele afirma isso. Já eu tenho casos, dona Ivete Tevez, lembro até do nome dela, o sogro dela era militar, mas ele era comunista camuflado. Veja, é aquilo que eu estou dizendo, gente, repito, vocês vão lembrar de mim o caso dessa frase, entre o preto e o branco tem muitos tons de cinza. Então, veja, era militar, tinha orientação evangélica e era comunista, infiltrado no exército, aqui no 28 BC. Ela me disse que o sogro dela refugiava, escondia, ele tinha uma fazenda lá para a região de Simão Dias e ele escondia outros comunistas perseguidos pelo regime. Era batista. Está dando para entender? Claro que não é uma regra, são exceções, mas existem. Nós somos historiadores para conseguir, pelo menos, tentar fazer uma leitura e dar vozes a quem não tem voz. Ou a gente vai ficar só contando história de Napoleão no cavalo branco ou de Dom Pedro na margem do Ipiranga gritando independência ou morte. Tem muita coisa por aí, a mesma coisa no canto protestante. Então, no caso de Rosa, isso acontece. Entendeu? Isso acontece. Por exemplo, quando o Lula era presidente, os evangélicos sempre querem estar do lado de quem está no poder. Sempre. Em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Pré-ditadura militar ou ditadura civil-militar como você queira, pós-ditadura, agora, nesse contexto que nós vivenciamos, subiu no poder e quer colar. Porque é o que é mais conveniente. Mas conveniente se tem. Existem propósitos e eles querem e assim. E aí vai dar leitura como cada um possa e aí vai dar leitura como cada um possa entender. Ah, é o proselitismo? Estou colocando aqui como proselitismo, tá? É a evangelização de massas? Vamos passar por cima de tudo e todos, mas nós queremos evangelizar. Os evangélicos, eles são muito determinados naquilo que eles têm um propósito. Seja no campo espiritual, político ou social. Espero ter respondido. Sim, professor. Eu gostaria, professor. Beijo, eu sou seu fã, professora Tereza. Todos nós. eu também sou. Eu gostaria de agradecer, professor Emerson, a sua fala. O assunto é realmente é palpitante, é instigante e, como você disse, teríamos margem aí para muito mais informações, comentários, porque é um assunto que suscita realmente paixões, né, enfim. e você falou com muita propriedade, com muito brilhantismo. Eu gostaria de agradecê-lo e devolver a palavra para o professor Antônio Luiz de Val. Professor Reinaldo, muito obrigado por essa parte da live, que é a intermediação com o chat, com as pessoas que estão acompanhando, que sentem no calor da hora a fala do nosso convidado. E agora, nesse exato momento, nós vamos ter um momento de Clio Cultural e eu vou chamar Paula Roberta para ler o último texto dessa parte de Clio Cultural e a gente volta para mim e eu passo a palavra depois para o professor e a gente encerra a live de hoje. Por favor, Paula Roberta. Vou compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo observar? Estão conseguindo observar? Sim. Ok. Apesar das invasões e das primeiras tentativas isoladas de implantar o protestantismo no Brasil, a sociedade brasileira só foi afetada pela presença de cristãos não católicos quando começaram a chegar no ano de 1859 os primeiros missionários presbiterianos que vieram com a finalidade de propagar a nova religião através do proseretismo, da leitura e do estudo bíblico. Em 1808, a família real chega ao Brasil e com a abertura dos portos, em 1810, a coroa portuguesa começa a investir na estrutura do país através de alianças políticas com a Inglaterra, e dos tratados do comércio, navegação e aliança e amizade, 1810, onde ficou instituído que os imigrantes protestantes residentes no Brasil não poderiam sofrer perseguições e nem serem molestados por causa da religião, podendo, dessa forma, assistir e celebrar em seus cultos. O tratado, no entanto, vetava a construção de templos e as pregações contra a Igreja Católica sob pena de expulsão do país. Apesar dessas limitações, o tratado firmado em 1810 possibilitou a circulação de muitos navios ingleses que contavam com a presença dos capelões anglicanos e que traziam exemplares da Bíblia. em 1818, em acordo firmado entre João VI e a Confederação Suíça, muitos outros imigrantes protestantes vieram da Alemanha para o Brasil em busca de trabalho e de tranquilidade para exercer suas práticas religiosas. Assim, até o ano de 1830, o Brasil recebeu em torno de 4.800 imigrantes que se instalaram nas regiões sul e sudeste. Entre 1810 e 1840 chegaram anglicanos, luteranos, protestantismo de imigração, além de metodistas, congregacionistas, presbiterianos e batistas, protestantismo missionário. Gisélia Santos Costa. Obrigado, Paula Roberta. Essa é a nossa homenagem, então, à professora Gisélia, que escreveu o livro dela sobre o protestantismo em Sergipe, a partir de sua dissertação de mestrado. Hoje, nessa nossa live, nós contamos com vários professores, tem o professor Lourival, que eu não citei antes, mas eu gostaria, nesse exato momento aqui, de registrar personagens, alunos, não professores, mas que estão presentes desde o início, Josimere, Humberto, Ivanilson, José Orlando, Vinícius, Luana, né, e todos, eu citei isso para representar o grosso dos alunos e pessoas formadas, também eu vou destacar aqui a presença de gente de outra área, como o Hudson, né, a professora Adna, todos esses aqui, juntamente com os outros que eu já citei, representam esse nosso público tão carinhoso que estar aqui, né, nos prestigiando nesse evento. Bom, vocês viram na fala do professor Emerson, né, um aspecto do, da história do protestantismo em Sergipe. Tem muita coisa a se dizer sobre esse tema, né, também tem muita coisa a se dizer sobre o tema religião e religiosidade, na próxima live, né, nós vamos estar aqui com a presença do professor Magno Francisco, que vai falar da, da igreja católica, da religiosidade lá em São Cristóvão, nesse sábado. Também nós teremos a presença do professor, professor Pérex, e eu também vou falar da igreja católica, e, coroando esse, esse momento interessante de discussão sobre religião, o professor Fernando Aguiar vai falar da trajetória da religião afro-brasileira em Sergipe. Pelos que vocês estão vendo, né, é uma temática que se debruça em outras lives tão importante essa discussão. O professor colocou questões importantes para pensar e mexeu até com questões da história do presente, né, sempre tocando questões a partir também do olhar dele, não só como pesquisador, mas também como vivendo essa área, ele também é religioso e sente na pele e sente o que acontece dentro da própria igreja dele, que ele faz parte. Professor, então, as últimas palavras para a gente encerrar essa nossa live. não, eu apenas quero agradecer, agradecer ao professor Lindivaldo, meu amigo, meu professor, agradecer a todos vocês que estão aqui tendo essa paciência de me ouvir com essa voz rouca, de taclar rachada, mas podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente estuda, dizer-lhes que estou à disposição. Conte sempre comigo para o que precisar, estou aqui para darmos as mãos e é isso, muito obrigado, professor, por esse espaço, para mim é uma honra estar com vocês nesta noite de segunda-feira. Muito obrigado, a gente que agradece a sua participação, gente, é costume nosso e eu vou pedir agora para vocês ligarem só a parte do áudio, não precisa ligar a câmera, é todo mundo ligar o áudio e a gente sempre faz com todo convidado, então, professor, meus parabéns, a salva de palma para eles. Muito obrigado, esse é o Irivaldo que eu estou e eu vou chamar o Irivaldo para comer boaxão na pirulha. Boa noite a todos, a gente encerra agora a nossa live e fica aqui somente o pessoal da organização do evento, boa noite a todos. a... pouco a todos,